Olá, tudo bem? Meu nome é Lady Anne e eu estou fazendo com vocês o estudo desse livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Eu queria te convidar a estudar comigo e vamos ler agora um pedacinho do livro. Vamos rapidinho, se não o vídeo fica muito longo. Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas em estado e hipnótico demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também repetidamente que a mente subconsciente aceitará qualquer sugestão, mesmo que sejam falsas. Então a mente subconsciente não tem vontade própria, ela vai aceitar qualquer sugestão que lhe seja passada. Principalmente em eventos hipnóticos, eles falam com a pessoa para ela imitar um cachorro, que ela é um cachorro e ela aceita que ela está na mente, no estado hipnótico. Para mostrar a submissão da mente subconsciente, a sugestão basta dizer que seu hipnotizador experiente sugere a um dos seus pacientes que ele é Napoleão Bonaparte ou mesmo um cachorro ou um gato, o paciente agirá da maneira como foi sugerida, com uma perfeição inimitável. Sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita-se ser realmente o que foi sugerido. A pessoa em estado hipnótico, ela acredita realmente que ela é um cachorro ou Napoleão, que ele cita aqui. A mente subconsciente, ela não tem vontade própria, ela aceita aquilo que a gente coloca nela. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus pacientes em estado hipnótico, porque suas costas estão coçando. Há outro que seu nariz está sangrando, e há outro que é uma estátua de mármore, e há outro que está enrigelando, porque, ah tá, está com muito frio, porque a temperatura está abaixo de zero. As palavras são um pouquinho difíceis. Cada qual girar de acordo com a sugestão que ele foi feito. É totalmente alheio a tudo que o cerca. Então, ele vai aceitar todas as ordens do hipnotizador sem fazer qualquer objeção, porque a mente subjetiva, ele vai estar sob estado de hipnose, e a mente subjetiva, ela não tem vontade própria. Aí ele fala aqui, esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre a sua mente consciente, racional, e a sua mente subconsciente, que é impessoal, não seletiva, e aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredita ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, expirem e achem sua alma, e enchem sua alma de alegria. Um exemplo, por exemplo, gente, é quando a pessoa tem aquela doença que ela se olha no espelho e se vê gorda. Ela está magra, mas ela se vê gorda. O que que acontece? Na mente consciente dela está a sensação de que ela é gorda, mas, na realidade, ela é magra. Então, o que que acontece? Ela se olha no espelho e se vê gorda. Ela imprimiu no subconsciente dela a imagem de gordura, que ela é uma pessoa gorda. Exatamente como você. Se você imprimir na mente do seu filho, por exemplo, que ele é uma criança muito arteira, custosa, uma criança difícil, uma criança que tem dificuldade na escola, assim ele vai ser. Agora, se você falar para o seu filho todos os dias que ele é uma criança inteligente, uma criança bem-sucedida, uma criança esperta, uma criança saudável, assim ele vai ser. De acordo com o que você fala, de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você vive todos os dias, assim será. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspirem e enchem sua alma de alegria. Escolha sempre pensamentos positivos. Ok? Vou ficando por aqui. Essa foi a diquinha do vídeo. Tchau!